boa pessoal, ver o que é que é que é que é que é que a faltar se pôr canavos tal, e hoje não se esqueçam de toda a gente dá mais um like só, se inscrever ativar o sininho e notificações novas então bora para o vídeo E aaaah! Bora lá! Estou todo ligado a falar O microfone está todo adiantado na stream eu ia dizer boa pessoal e já estava lá e já estava mais aqui para o canal e eu estou aqui o cartão de mamãe boa boa Tá bom, socorra. Bora, dois likes aí, brigadão. Esfonde-me, se esconde. Já, se tu quiseres fazer esconde-esconde, Bora, dois pessoas irem ver o like, não esqueçam de se não compartilhar o like. Deixa eu te passar melhor. Boas. Oi. Bora. Bora, vou logo, bora, bora. Eu tô no livestream, ó. Eu tô no livestream, ok? Eu vou, eu quero que saírem cá, mas que eu divulgue toda a gente. Eu divulgue toda a gente. Putz, já há 3 pessoas aí a ver o live Obrigadão Bora, bora para jogar aqui Escondes, escondes Para isso eu mudava já o título Assim eu punho as escondes, escondes Estou todo bugado Estou todo bugado A stream tá Agora vais contar, ok? Deixa-me só mudar o título a stream Deixa-me só mudar o título a stream E cá mesmo esquece-me um botão Não está vivendo Aqui está daqui a pouco Finalmente Está toda largada, não está? Acá alguém falta um tampão Mano, alguém está-nos a olhar Desde o evento de ontem, estou todo lagado Não sei porquê Mas estou todo lagado Até stream tá lagado Metam toda a gente Europa Metam toda a gente a zero Metam toda a gente a zero Metam toda a gente a zero E aí E aí A gente tá com body e-mails A gente tá com body e-mails E aí 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 Dá líder Dá líder Dá líder Não, não, fui eu Vamos aquele mapa Bora jogar Bora jogar Bora jogar Vamos com o favor Bora Bora aqui Eu amo o futebol Bora E aí E aí Tchau, tchau. Não, não é. É esconde-es-conde. Isso também dá para os esconde-es-conde. Puta, eu estou a assistir. Eu não, já não estou. Sim, entramos. Acho que sim. E há. Não, ninguém vai jogar em manga. Que isso? Obrigado. 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 Eu vou lá fazer o pôr-me, eu vou lá fazer o pôr-me. Mega gamer! Se fosse o Tiagovski dizer Tiagovski, encerrem o jogo! Encerrem o jogo! Alguém não entrou! E eu não entrei! Encerrem o jogo! Encerrem o jogo! Oh! Woohoo! Ola, está aqui um presente! Por que? É por isso que eu prefiro... Mandei todos para equipos! Oh! Ninguém conhece Nora Nora Não consigo ver ninguém Não é o Mega! Ele não se chama Mega! Olha aí! Palazzo Dá pra uma... Podemos esconder? Podemos? Vamos! 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 Como é que estás? Ai! O que é que tu estás? Vamos! 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 Oh! Vamos! 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 Veja onde é que eu estou. Viste? Ao futebol, veja a minha live e veja onde é que eu estou. E assim vais para a minha beira. Eu já volto. Ninguém vai encontrar ninguém. Vai para a minha beira. Veja? Vivo. Veja? Veja? Já foste a minha, não já? Não! Não, 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 não. Vou colocar tudo. É. Não, não, não. O primeiro a ser encontrado, perdo. É ele a contar. Então, o meu ser e eu. Eu, eu estou no esquilo, eu sigo mais difícil, eu acho. É ele. É, é, já, já, já é ele. Falta três. Falta dois. Falta eu e mais alguém. Falta eu e mais quem. Falta eu e mais quem. Alguém me está a assistir? 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 Sou eu! Já sou eu e quem era o último. Alguém me vai encontrar. Ninguém me vai encontrar. Já, falto eu. Falto, falto não. Alguém me está a assistir? Não! Alguém! 부터! Não. Não está. O futebol está onde é que eu estou. Não. Ei meu. Estás aí ao futebol. Ainda estás vivo. Ainda estás vivo. Volte-se a ligar. Atende. Atende. Sério. Mano, ninguém está amado. Es que é isso. Es que ela é só ver o vídeo. Ao fone. Olha onde é que eu estou. Olha onde é que eu estou. Onde é que eu estou, ao fone. Olha onde é que eu estou. Olha, Neon, olha. Viste? Não, ninguém está cá. Eu não estou. Não, não está. Não está nada. Não está nada. Não está nada. Eu já sei onde é que ele está. Ah, puto. Só falta o eu e o... E o... Só falta... Não sou eu. Oh, meu. Ninguém está... A sério, futebol. Por que é que tu foste de pai? Tu estás aí. Tu estás fora, futebol. Diz aí. Dentro ou fora? Diz aí no Insta. Dentro ou fora? Dentro ou fora? Ah? E aí, se é dentro. Puto, eu vou estar para aqui meia hora. Não vai. Não! Filho da mãe! Descobriu-me! Oh, fã! Tás em câmbio a minha mãe. As que não sou eu, as que não sou eu, as que não sou eu. Já. Olha. Olha aí! Olha aí! Oh, puto! Já me mataste! Já me morri! Já me mataste! Oh, por que é que eu me gosto muito a matar, meu? A sério? Oh, puto! Oh, martinho! Oh, fã! E aí? Oh, pah! Ó, pah! E aí? E aí? Ó, pah! Obrigado. Ou, um amigo meu vai entrar. Um amigo meu vai entrar. Puto! What the fuck? É o Miguel. 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 Foi o Miguel. Anda este. Oh, futebol! Vamos para o meu sítio agora! Oh, futebol! Anda cá! Futebol, onde é que tu estás? Futebol, eu estou à tua frente. Sou este. Oh, futebol! Sou este. Sou este. Estou à tua frente. Oh, futebol! Sou eu aqui. Anda cá! Segue-me, oh, futebol. Segue-me. Segue-me. Anda comigo, oh, fã. Eu sou com a picarata da luxo. Sou eu à tua frente, oh, futebol. Oh, futebol! Sou eu à tua frente. Sou eu à tua frente. Oh, futebol! Anda cá, futebol! Segue-me! Anda cá! Olha, sou eu aqui. Anda cá, futebol! Anda cá, futebol! momento pelaוג! Estapa? Não é esta! Onde está? Onde é que estás Fute? Onde é que estás Fute? O Fute? O Fute? O Fute? Olha onde estava. Olha onde estava. Ele estava aqui. E anda para aqui para cima. E depois anda para aqui para cima. Fute? Olha onde estava. Estava aqui. Agora bora para outro sítio. Bora para outro sítio. Não, anda cá Agora para outro sítio Anda cá, futebol Alphano Segue-me Não, aqui Aqui, aqui, futebol Alphano, aqui Aqui Não, aqui Não, Alphano, anda cá Anda cá, segue Agora vem por aqui Agora vens para aqui Agora vem por aqui Para avançar, oh palhaço Oh palhaço Oh palhaço Oh puto, o gajo chamou a atenção Fume Não dá para jogar Outro 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 Vamos lá. Ninguém me vai encontrar, nunca me... Oh Fun, Fun, onde é que estás, Oh Fun? Oh Fun, onde é que estás? Não, não, ainda falto eu, ainda falto eu. Eu ainda não morria, ainda não morri sequer. Não, não fui. Não. E então? Eu ainda estou vivo. Mas eu ainda estou vivo. Falta quem? Foi o Fun. Oh Fun, nunca... Oh Fun, segue-me. Nunca... Nunca ninguém nos vai encontrar. Não, não, Oh Fun. Oh Fun, esquece, ninguém nos vai encontrar, Oh Fun. Se tu vieres comigo, eu juro-te. Oh Fun. Oh Fun. Oh Fun. Oh Fun. Oh Fun. Oh Fun. Anda cá, anda cá, já sei que não é sítio, Oh Fun. Ninguém nunca, ninguém nos vai encontrar. Para. Eu estou vindo de vida, meu, estou vindo de vida. Oh Fun, ninguém nos vai encontrar. Olha aí, Oh Fun, esquece não. Ninguém nunca, ninguém nunca, ninguém nunca, ninguém nos vai encontrar. Oh Fun. Oh Fun, segue-me. Oh Fun, anda cá. Anda cá, Fun. Oh Fun. Oh Fun, anda cá. Anda cá, segue-me. Segue-me. Fui, anda lá, Oh Fun. Fun, eu não te vou seguir. Oh Fun, eu não te vou seguir. Tchau. Oh Fun. Vais comigo? Oh Fun, anda comigo, a sério, confia. Estou aqui, sou eu. Segue-me, segue-me. Anda agora, anda agora, confia. Espera, mas que é aqui, anda cá. Não, espera, tem calma. Veja aqui. Por aqui. Não, caí sem querer. Não, espera, não pôdes. Ainda me estou a esconder. Agora vês para aqui. Agora saltas para aqui. Moguei, moguei, puto. Farmeis para aqui. Agora saís para aqui. Onde é que tu estás? Onde é que tu estás? Anda cá, anda cá, Fun. Não sei, ninguém nos vai descobrir. Não, 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 não. Não, não, não. Não vou jogar contigo. Não, não vou jogar contigo. Não, não vou jogar. Não é, não é fácil. Onde é que tu estás? O Fun, onde é que tu estás? O Fun, onde é que tu estás? Futebol? Eu sou o melhor spot de todos. Não, não, não. Mas não, puto. Não, futebol. Por que é que não me seguiste, meu? O Fun, o futebol não me... O puto, a Cineca, o futebol não me seguiu, meu. Eu digo que não podes ir tu Ei puto anonimo 258 ta não bem escondido não estas? Ei estas não bem escondido Oh puto não quero saber não me seguiste também não bem este teu vídeo Não não tens por acaso é o Gabriel que tem o melhor spot de todos não és Gabriel É o Gabriel ninguém vai encontrar o Gabriel E ai ele ta ganhando o spot Oh fan agora segue-me oh fan agora segue-me Não não vou seguir pronto é seguiste o caralho Esqueça ou foi nunca mais vou contigo Esqueça ou foi nunca mais vou contigo Eu disse-te e ele ta e ele ta no melhor spot de todos Eu disse-vos Esquecem-me todos para aqui Esquecem-me todos para aqui Podem podem Tens até os 15 Tens até os 15 Tens até os 15 Tens até os 15 ok Já Ou até aos 20 Até aos 20 minutos Pode ser até os 20 Vamos lá. 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 Voltei. Voltei, Marta. Voltei, Marta. Ia! Ia! Encerrem o jogo! Encerrem o jogo! Encerrem o jogo! Afani, encerra o jogo! Encerrem 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 o jogo! Para! O meu eu ia me matar, meu! Opa, eu estou a vinte de vida! Estou a vinte de vida! Puta, estou a vinte! Estou a vinte de vida! 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 Estou a tindre! Eu tô atrás de ti, eu sou este aqui. Anda cá, sigam no spot. E tu vais curtir, anda cá. Vais por aqui, anda cá. Vais por aqui. Vais por aqui. Vais por aqui. Vais por aqui. Tu bugas. Sai daí, sai daí. Não consigo, consigo. Espera aí. Isto é grande o spot. Vem cá. Vais por aqui. Vais por aqui. Vais por aqui. Vais por aqui. Anda cá. E depois vais por aqui. Anda cá, anda cá. E depois vais por aqui para o meio. Vais por aqui para o meio. Não é grande o spot. Não é grande o spot. Eu não vi. 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 Depois que este... Depois vem para aqui. Depois salta para o meio. Depois vês para aqui. Depois vês para aqui. Depois vês para aqui. Vês para aqui. Vês para aqui. Vês para aqui. Anda para aqui, ó picareta rosa Ó picareta rosa Aí pó toi, ogni spot Anda cá, anda cá, anda cá Ó picareta rosa, né пак incredible Ihn ogni spot, né E can, e can, e can E can perí E can perí Está a saber onde é que eu disse para me seguires? Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí. O fone é muito cheio. O fone não me saiu. O fone não me saiu. Não, não. Não encerrou nada. O fone não me saiu. 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 Vá, quem é? Quem é? Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Não sei Não O fã, agora segue-me, agora segue-me, confia no fã Agora confia, 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 confia Confia Não Ah, na caixa Ah, na caixa Ah, que saí para não? O fã Onde é que estás? Onde é que estás? Estou aqui contigo! Estás aqui comigo? Onde é que estás? Onde é que estás? Onde é que estás? Ah! Consigo! Ah! Como é que estás para aí! Como é que estás para aí? Como? Carlos! Ok! Como é que... ainda não podes, ainda não podes, ainda não podes, fica parado um tivês, ainda não podes, agora não podes, ainda não podes, espera putz, caí, meu, pera agora, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, não podes ainda e agora, e agora, como é que eu vou parar? como é que vocês foram para aí, como é que vocês foram, e agora, e agora, oh Martinho, pera aí, como é que tu foste? pá, e agora, para onde é que eu vou, 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 para onde é que eu vou? Laura, onde é que está o fã? eu estou aqui na árvore, e agora? eu não o quero ir para onde é que eu vou encontrar não, caí outra vez, não nós nem, nós nem esquentamos no tilhado, nós nem esquentamos eu estou aqui, olha eu estou aqui, olha Está aqui alguém comigo que eu não sei quem é. O fano está comigo! O fano está comigo! Olha! Eu estou aqui com o fano! Eu estou aqui com o fano! Oh puta, eu estou aqui com o fano! Para! Sai! E lá! E lá! Eu estou aqui com o fano! Não está! Ui! Oh fano! Eu estou aqui com o fano! Ninguém vai descobrir! Faltam quantos? Faltam quantos? Faltam quantos? É o... É o... Não sei! É o... Quer contar! Quer contar! É o... É o Gafainx! 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 Agora ninguém vim com outra, de certeza é que ninguém vim com outra Alphurn, olha o que eu dou Alphurn Ele vai Alphurn 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 Fomos Ora sai dai Nós não fomos Será que está para ir para ali? Será que? Seca Não Não, não, não! Ir para central, para quê? Não, eu não vou jogar raimão. Pessoal, espero que tenham gostado do livestream, se gostaram, deixem-me o livestream. Bora lá, pessoal! Tchau, tchau!